E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mapa agora de Free Fire para GTA San Andreas convertido aqui pelo autor brasileiro Top, esse é o nome do autor tá e já estou vendo aqui um mapa novo aqui ó adicionado aqui perto da praia de Santa Maria e temos aqui um mapa que a gente vai explorar localização desse mapa é aqui ó neste ponto aqui ó perto ali do aeroporto aqui seria né atrás do aeroporto e você pode vir aqui voando ou dar um jeito de hoje em dia o pessoal usa teletransporte também para pular e para dentro né ou se não é possível que você não tenha nenhuma modificação né para poder entrar aqui nesse mapa ó um dos locais que eu vi aqui é pular ali para dentro ó né ó e aqui já estamos temos o mapa tem uma pista de corrida e tudo mais ó tá eu tenho aqui no cléomode de voar ó vamos dar uma olhadinha por cima para a gente ver ó o tamanho do mapa ó que legal ó lembra até uma favelinha né por essas casinhas aqui ó temos árvores ó tem a parte de trás do mapa olha é bem grande o mapa hein temos aqui um outro estabelecimento né então aqui é o mapa de treinamento do do free fire convertido aqui para GTA San Andreas tá é só você adicionar no mod loader né que já vai carregar normalmente não vai precisar fazer mais nada coloca no na pasta do mod loader que já vai abrir aí no seu jogo tá ó confirmando ao ponto aqui ó tá localização do mapa ok quem sabe futuramente alguém faça algum script cléu aí tá com algum tipo de mini missão para esse mapa aqui né ou algo parecido que aí fica bem legal ó vamos aqui em cima na torre até tem a torre aqui tá legal também ó tudo convertido a texturas aqui tudo do jogo free fire e ficou bem encaixadinho aqui no mapa ó a skin aqui do crono cr7 cristiano ronaldo já compartilhei aí nos vídeos anteriores só pesquisar aí no meu canal que vocês vão ver tá mas não tem mais acho que ele sobe só até aqui ali em cima tá fechado e o topo aqui vamos ver o que tem aqui em cima no topo aqui é o topo da torre aqui no mapa ó é tudo aberto tudo aqui você pode ir para qualquer lugar aqui tudo aqui é aberto você vai escalando fazendo parkour quem gosta de creomode de parkour ó adiciona neste mapa aqui ó né e as modelagens são bem feitas né tudo bem quadradinho outros bem redondinho ó tem até um jornalzinho aqui o que ele colocou é bem amplo né só fazer aqui o pessoal que gosta de converter para mta samp fazer um gta online aqui né eu vi que tem bastante coisas relacionada a free fire para gta sanders ó tá tudo aqui tá tudo direitinho eu vou ver se eu trago aí para o canal para vocês tá se vocês gostarem já deixa aí o like aí no vídeo que assim eu já vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo que é bem legal ó dá para entrar em qualquer sala ó não tá não tem nenhuma parede invisível aqui né tem nada ó tem uma tem umas árvores aqui com vegetação própria dele né do mapa e tá bacana tá bacana tá bem legal ó tá ó como tá bem legal essa a própria vegetação aqui do free fire né que foi convertida aqui para essa andras e é grande em muito grande o mapa você vai para qualquer canto aqui ó para quem já conhece o mapa ó os aceto que o pessoal coloca as rampas né para ter acesso aí já cai lá embaixo vamos voar aqui por cima né que aqui a gente viu ó aqui ó o teto opa e aqui é o outro lado do mapa né e aí não alcançou eita que é muita coisa aqui é onde parecem as favelinhas as casinhas coloridas né lembra muito estilo de favela aqui e fica muito bonito ó muito bonito mesmo e ainda tem essa pista de corrida aqui ainda dando a volta né nessa essa favelinha aqui nessas casas né ela lembra a favela mas são casas ó olha aí e uma pista de corrida aqui que vai dar a volta pelo por essa parte aqui do mapa ó tem umas rampas aqui para você passar com o veículo aqui e é isso aí galera vou deixar o link de download na descrição do vídeo faz download se inscreva aí no canal se você for novo ative o sininho para receber novas notificações dos próximos vídeos que eu enviar e deixe seu like para mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo aí para o seu gta san andreas né ficou muito bonito beleza então galera então fui fui e aí e aí